Nada papai, nada, nada papai. Vou pegar, vou pegar em mim, vou pegar em mim, vou pegar em mim, vou pegar em mim. Mergulha papai, mergulha. Mergulha, isso papai. Mergulha papai, mergulha papai. Bota ele de novo. Vai de perto pra ele pular. Pula filho, pula filho. Deixa ele, deixa, deixa. Deixa que ele sobe sozinho. Vai, pula filho. Pula filho, pula. Pula filho. Pula filho. Não. Não. Peraí. Peraí, porrinha. Vai. Dá tchau pra eu te socorro. Eu vou mandar pra eu te socorro. Dá tchau. Dá tchau que eu vou mandar pra eu te socorro o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, Wendel. Tchau. Manda oi pra ela. Pô. Eu vou guardar o celular. Tem que molhar o escorregador, Everson Tem que molhar, molha aí, Thiago Molha o escorregador Apara ele quando ele cai na água Vai na frente Ah, nem filmei, Everson Joga de novo ele, Everson Molha aí, Molha aí Vai Já é bom, guarda Não, guarda ele, Everson Não, guarda ele, Everson Não, guarda ele, Everson Obrigado.